A você que acompanha a programação da TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, começamos mais uma edição do Fala Deputado, o programa que traz as ações e atividades que os parlamentares da LESC desenvolvem em seus mandatos. O nosso convidado no programa de hoje é o deputado Antônio Aguiar do PSD. Deputado, obrigado pela presença. A nossa saudação à comunidade catarinense, estamos realmente em um período de eleição, mas nós temos que aqui falar a vocês do nosso trabalho, aquilo que nós fazemos na Assembleia Legislativa e aquilo que nós conseguimos através das leis para beneficiar a sociedade. Recentemente o senhor trouxe à tribuna, motivo até de comemoração, de celebração, a inauguração de uma ala importante lá no CEPOM, que é o Centro de Tratamento Oncológico, que atende pacientes com câncer de todo o Estado. Qual a importância dessa conquista para Santa Catarina, deputado? Na verdade, essa é uma conquista tecnológica, uma conquista científica. Com o projeto de criar o programa de residência médica, mostra a sabedoria e a competência de nós aqui em Florianópolis, fazendo com que as cirurgias de oncologia sejam feitas aqui, sejam resolvidas aqui em Florianópolis. Isso evita muito transtorno de repente para pacientes que tenham que se deslocar para muito longe, tem uma estrutura boa aqui na capital, é essencial para atacar esse problema. Então, de parabéns aos órgãos que pensam, a Secretaria da Saúde e através da diretora do CEPOM, que Maria Tereza é competente. Nós vimos o grande programa científico que ela coordena, a parte de medicação específica para cada doente, com o cuidado de cada doente, seguindo os protocolos da oncologia, fazem o CEPOM de Florianópolis, uma referência, sem dúvida, em atendimento médico, atendimento médico aos pacientes portadores de câncer. E nós, como médico, como ortopedista e também como portador de câncer, de pâncreas, tenho propriedade em falar em oncologia. Temos a certeza que quem ganha com isso? A comunidade. Então, o CEPOM não é para nós. O CEPOM é para as pessoas portadoras de câncer. É elas que nós queremos atender. É elas que queremos com que a medicina humanizada esteja presente, porque o paciente com câncer não é um paciente igual aos outros. O paciente com câncer é um paciente que é afetado psicologicamente. E nós temos que dar esse suporte a esse paciente. Temos que dar aquela força que nós falamos para que todos os pacientes com câncer tenham a sua imunidade elevada. Nessa área da oncologia, ainda recentemente, o senhor anunciou na tribuna que o Hospital Sagrada Família, lá de São Bento do Sul, foi credenciado para poder atuar na área de quimioterapia. Outra conquista importante também, dessa vez, para o Planalto Norte. É verdade. Faz aproximadamente quatro anos que nós começamos a construir a oncologia de São Bento do Sul. Fizemos o projeto, aprovamos na vigilância sanitária, arrumamos a verba para fazer a obra, fizemos a obra no Hospital Sagrada Família e, finalmente, o credenciamento. Não só em quimioterapia, como foi ventilado por nós. É muito mais. É alta complexidade em oncologia. Portanto, cirurgias oncológicas também serão feitas em São Bento do Sul, evitando o transporte de doentes de São Bento, de qualquer outra região, para Florianópolis. Isso mostra que a descentralização, como falava o secretário da Saúde, nós temos que regionalizar a saúde. Temos que ter polos que resolvam o problema da saúde e não só referências em saúde para haver a transferência do doente, para que se encaminhe o doente. Não. Nós queremos resolução. É isso que importa na medicina. É importante destacar, né, deputado, que esse credenciamento lá em São Bento do Sul não beneficia só São Bento do Sul, mas toda aquela região que é relativamente distante da capital. Os pacientes poderão ter um tratamento mais humanizado, mais próximo de suas casas. E é verdade. A tua colocação é pertinente porque os pacientes de Campo Alegre, Rio Negrinho, Mafra, Monte Castelo, Itaiópolis e Papanduva. Então, o ADR de Mafra perfaz quase 300, 400 mil habitantes. Isso mostra que há necessidade, sim, da implantação desse serviço lá. Queremos agradecer o ministro, o ministro Gilberto Occhi, que realmente assinou a portaria em tempo recorde, com a ajuda do Fórum Parlamentar, com a ajuda da deputada federal, Carmen Zanotto, nós conseguimos não só oncologia para São Bento, mas, na verdade, 17 milhões para o Estado de Santa Catarina, dos quais 10 milhões mensais. Isso é aporte financeiro às ações de saúde do Estado de Santa Catarina. Temos a certeza que a saúde no Estado de Santa Catarina tem condições, sim, de cada vez melhorar a sua performance. O senhor mesmo acabou de falar da sua atuação na área da saúde, não só na área da ecologia, mas o senhor, como parlamentar, tem uma atuação aí na liberação de recursos, na conquista de espaço para vários municípios na área da saúde. Por exemplo, recentemente, o arco cirúrgico para São Francisco do Sul e para todos os outros municípios. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa situação também nessa luta por recursos, por melhorias na estrutura da saúde das cidades catarinenses, em especial lá na sua região. É, nós tivemos a satisfação de deixar disponível para Joinville a verba de um aparelho de tomógrafo. Nós tivemos em Canoinhas, por exemplo, a primeira ressonância magnética do governo Luiz Henrique da Silveira foi para Canoinhas. Temos tomografia computadorizada na cidade de Porto União, ressonância magnética também em Mafra, credenciamento em alta complexidade de cardiologia na cidade de Mafra. Então, nós trabalhamos intensamente pela saúde. E tivemos a ideia de, quando se fala em saúde, tem que perguntar, mas e os recursos, vem de onde? Nós fizemos com que o constitucional do Estado de Santa Catarina passasse de 12% para 15%. Nós apresentamos a ideia ao deputado Fernando Coruja, que viabilizou essa lei, que foi aprovada o substitutivo global do deputado Gelson Merizio, fazendo com que o constitucional de Santa Catarina passasse de 12% para 15%. Isso, sim, é olhar a saúde com respeito e com autoridade, de você saber, porque vamos lutar pela saúde. E o que o senhor fez para lutar pela saúde? Não, nós estamos enxergando o futuro. Nós estamos dizendo que, esse ano, 400 milhões a mais para a saúde, devido a essa nossa ideia. O senhor acabou de tocar na questão da lei, de propor leis. E o senhor está propondo aqui uma lei, na Assembleia, que cria o prontuário eletrônico no SUS, aqui no Estado de Santa Catarina. Explica para a gente qual é a proposta desse projeto. A proposta desse projeto é que todos nós tenhamos um prontuário eletrônico, uma ficha médica no computador. Na ficha médica está o seu nome, o seu endereço, se o senhor tem alergia a algum medicamento, se o senhor tem problema cardíaco, se o senhor tem diabetes, se o senhor tem hipertensão arterial, qual o tipo de sangue que você tem e assim por diante. Por que essa lei? Essa lei é para salvar vidas. Estamos em viagem, sofremos um acidente, entramos em coma. E daí? O médico vê o seu nome e somente ele vai ao computador e abre a sua ficha médica. Se você está tomando penicilina e você é alérgico à penicilina, o médico salva a sua vida. Se você está tomando um soroglicosado e o médico olha, você tem diabetes, também salva a sua vida. E assim por diante. Essa sim é uma lei importante que veio para ajudar os pacientes de todo o Brasil, se tiverem prontuário eletrônico, mas de Santa Catarina com certeza. Até porque, né, deputado, não dá mais para a gente deixar de lado os benefícios da tecnologia. E esse prontuário, como o senhor disse, é um, né, poder agregar as informações do paciente e o médico em qualquer ponto do território catarinense poder acessar. É essencial a incorporação dessas tecnologias, né? É, aí que temos que aproveitar, né. A tecnologia está aí para a gente usar. Como, por exemplo, a lei da transparência na saúde. A lei da transparência na saúde é a lei em que você não é mais passado para trás na cirurgia. Você marca uma cirurgia eletiva e está na internet o número da sua carteira de identidade e a data da cirurgia. E o Ministério Público está aí em cima, está fiscalizando. Parabéns ao Ministério Público. O que significa isso? Principalmente você, paciente mais carente, que muitas vezes não tinha condições de entrar num programa para ser atendido com dignidade. Agora, sim, ninguém mais passa na sua frente. Isso é muito importante. É a lei da transparência na saúde. Deputado, o senhor criou também aqui na Assembleia, por meio de um projeto de lei, os Jogos Abertos da Terceira Idade. Estão começando agora, lá em Rio do Sul, no Alto Vale de Itajaí, mais uma edição do JAST. Eu queria que o senhor contasse para a gente desse projeto e do benefício que ele tem trazido para a qualidade de vida da população da melhor idade. É verdade. Há 11 anos atrás, nós tivemos a feliz ideia de criarmos os Jogos Abertos da Terceira Idade. Essa ideia, ela veio para ficar. Nós fazemos muitas leis que, às vezes, não representam nada. Elas não são aplicadas, as leis. Não pegam. Isso. Essa é uma lei que veio e veio para ficar. Por quê? É o maior evento esportivo do estado de Santa Catarina. Ah, mas e os JASC? Os JASC eram o maior evento esportivo. Hoje, os JASC são, sem dúvida nenhuma, o maior evento esportivo do estado de Santa Catarina. Mesmo porque as pessoas idosas são pessoas que já têm certo poder aquisitivo. E fazem com que, nesses eventos, eles também geram renda para a cidade onde os recebe. E os recebe com alegria, para que tenham mostrado o seu jogo de canastra, o seu jogo de dominó, o seu jogo de bocha, as danças. Olha, eu já assisti muitas danças bonitas pelos vários anos de Jogos Abertos e a gente se emociona. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos se emocionar para sentir a vida com maior vibração, com maior intensidade e viver intensamente o presente. O senhor tocou no assunto da geração de renda, mas outro benefício do JASC é a socialização entre os idosos. A gente sabe que muitas vezes as pessoas se aposentam, ficam meio isoladas, sem muito ter o que fazer, alguns até entram em depressão. E o JASC até trabalha nessa questão da saúde, da qualidade de vida, de manter o idoso ativo. Está de parabéns pela tua colocação, que a interação entre as pessoas, a colocação de uma viagem, por exemplo, deixa a pessoa preocupada, vou ter que viajar e vamos isso e vamos aquilo, faz parte da vida. Isso cria estímulos à nossa terceira idade. Deputado, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, eu queria deixar o espaço aberto para o que o senhor fizesse aí. Suas colocações, de repente algum assunto que não tocamos nessa entrevista, o senhor tem os microfones abertos aí para abordar. Nós temos que fazer com que as nossas leis, elas sejam respeitadas. Existem muitas leis, mas as leis não são respeitadas como deviam. E isso é uma questão de justiça. Nós temos que mudar no Congresso Nacional algumas leis. Me refiro aqui à segurança pública. A segurança pública é um assunto de responsabilidade nossa e que nós temos que atacar de frente. A segurança pública hoje, em todos os municípios, há problemas. Problemas com tráfico de drogas, roubo, pedofilia, estupros e assim por diante. Crimes. Nós temos que diminuir a criminalidade no estado de Santa Catarina. Quero deixar aqui um grande abraço a todos os catarinenses e numa próxima oportunidade para nós continuarmos a manifestação. Muito obrigado, deputado Antônio Anguieri. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Muito obrigado. A você que nos acompanhou, a reprise deste e de outros programas está disponível no decorrer da programação da TVA. Ou você pode assistir pelo YouTube no nosso canal que você acessa por meio do site alesc.sc.gov.br. A todos obrigado pela companhia e até o próximo Fala Deputado. Legenda Adriana Zanotto